Nosso dia começou, a noite apareceu Roletã nas quebradas do interior de São Paulo Nós tira um lazer, de coroa nós vai chaveando Tranquilo contra o assalto E nós é o certo pelo certo, então é respeito pra ser respeitado Tá de cima já veio o salve, não mexa com os menino bom Que tá na madruga fazendo seu corre, só demonstrando seu dom Correndo atrás de vários progressos e também correndo de todos os perrecos Deixando a família bem, isso que é ter sucesso né Sucesso na caminhada, passando a visão para todas quebradas Fique bem longe das drogas, é o papo pra muletada Um passeado não te faz bandido amar, então seja aquele bom filho E dê muito orgulho pra sua coroa e seja um exemplo pra todos amigos Graças a Deus minha hora chegou Mãe Deus ouviu suas orações O sofrimento acabou, mudei sua vida através de canções Pai não precisa mais trabalhar, vou mudar a nossa história E como dizia o chorão, dias de luta, dias de glória E como dizia o chorão, dias de luta, dias de glória E aí toca, é nóis, é o engenho E aí tiempo de quem faz bandido moral e boa E aí E aí Tchau, tchau